731 veículos foram multados durante um comando de fiscalização de fumaça preta emitida por caminhões. A ação aconteceu em 22 pontos no estado de São Paulo, dois deles aqui na nossa região, em Jundiaí e em Campinas. Em Jundiaí, a fiscalização aconteceu na altura do quilômetro 58 da rodovia dos Bandeirantes. Mais de 3 mil veículos passaram pela fiscalização e 65 foram multados. Já em Campinas, cerca de 1.500 caminhões foram fiscalizados e 25 multados. A fiscalização aconteceu na altura do quilômetro 89 da rodovia Anhanguera. A operação da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e da CETESB fiscalizou cerca de 36 mil caminhões no estado de São Paulo. A ação tem o objetivo de evitar episódios críticos de poluição do ar.